A ficção distópica é um jeito bem assustador da gente refletir sobre o futuro. Ao contrário da utopia, a distopia geralmente é uma realidade imaginária zoada que pode ser injusta, opressora e aterrorizante. Na literatura, uma das histórias que marcou o subgênero rolou em 1920 com o romance Nós, do escritor russo Yevgenin Zamyatin, que contava sobre as impressões de um cientista sobre um mundo tão perfeito quanto tirânico. Mais tarde, várias outras obras literárias surgiram para dar mais definição ainda para essa vertente da ficção científica, que com o tempo também ganhou destaque aí na TV e no cinema. Pensando nisso, hoje bora falar aqui sobre três séries distópicas inspiradas em livros importantes. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje bora falar aqui sobre algumas séries distópicas que conseguem dar uma insônia da boa. E para dar um help para esse canal aqui, que ainda é um bebê na história desse YouTubiu, deixa aí seu like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdo sobre ficção científica, sobre cinema e sobre o futuro e suas possibilidades sinistras. Em terceiro lugar, hoje fica Admirável Mundo Novo. Na série, uma sociedade consegue alcançar a paz e a estabilidade depois da proibição da monogamia, da privacidade, do din-din, da família e da história em si. Daí, o Bernard e a Lenina ficam curiosos para explorar a vida que existe fora desse controle todo e viajam para as terras selvagens. Lá, eles acabam se envolvendo em uma rebelião cabulosa que ameaça todo esse sistema. Criada para a TV pelo David Wiener, Admirável Mundo Novo é inspirada livremente no superclássico da ficção científica de mesmo nome do Aldous Huxley. A adaptação, que, convenhamos, não chega perto do impacto e provocação do livro, explora as consequências de uma sociedade ultra-tecnológica que lasca com a liberdade e com os direitos individuais de cada um. Independente de qual vertente política a obra critica, Admirável Mundo Novo lembra vários momentos da nossa história ao mostrar como um sistema autoritário pode ser destrutivo, tornando uma balinha de soma uma solução necessária, prática e viciante. Ao mesmo tempo, os papéis sociais pré-determinados que definem essa história também lembram um bocado as desvantagens econômicas e sociais impostas pelo nosso mundão desigual. A nova adaptação não foi considerada admirável por uma galera, talvez por modernizar ou descaracterizar demais o livro, mas o play vale aqui pela beleza extravagante dos visuais, pela leitura convincente do universo do Huxley e, principalmente, por fazer a gente refletir sobre a nossa história e estrutura social. Admirável Mundo Novo está disponível lá na Globa Play e, apesar de ter sido interrompida na primeira temporada, consegue fechar a maioria dos seus arcos. Em segundo lugar, entra O Homem do Castelo Alto. Nessa realidade alternativa, a gente vai ver o que poderia ter rolado se, na Segunda Guerra Mundial, os aliados tivessem sido derrotados pelos países do eixo. A partir daí, a Alemanha nazista e o Japão imperial criam uma ditadura fascista global e dividem os Estados Unidos no meio, sendo a costa oeste americana dominada pelo controle nipônico e a costa leste pelos nazistas. O Homem do Castelo Alto foi trazido para a TV pelo Frank Spotnitz e é uma adaptação muito feliz do livro homônimo do icônico Philip K. Dick. A produção da continuidade é um dos piores episódios da história da humanidade e é assustador como essa distopia marcada pela xenofobia, totalitarismo, violência e privação da liberdade humana ainda parece tão plausível. Apesar de alguns personagens pouco aproveitados, de um ritmo meio lento e mistérios que se acumulam na trama, a série é quase obrigatória para quem curte história, Segunda Guerra Mundial, dimensões paralelas e narrativas bem elaboradas. Além disso, a adaptação do livro do Felipe Capal conta também com boas atuações, uma ambientação convincente de uma América fascista e plot twists surpreendentes. Se você está procurando uma série inteligente, que faça uma mistureba boa entre história e ficção, vale a pena conferir esse mundo paralelo que, por muito pouco, não virou realidade. O Homem do Castelo Alto é uma das produções mais populares lá da Amazon Prime Video e se fecha em quatro temporadas. E em primeiro lugar fica a realidade apavorante de The Handmaid's Tale, que é conhecida aqui no Brasil como O Conto da Aya. Em O Futuro Próximo, depois da morte do presidente dos estates em um atentado terrorista, uma facção religiosa fundamentalista toma o poder e transforma o país em um lugar bem escroto chamado Gilead. Com a desculpa que as taxas de natalidade despencaram no mundo, esse regime totalitário acaba com a liberdade das mulheres e obriga as minas férteis a viverem uma servidão sexual. Baseada no livro da escritora Margaret Atwood e trazida para a TV pelo Bruce Miller, The Handmaid's Tale rendeu uma cacetada de prêmios, incluindo o Emmy de Melhor Série Dramática em 2017. Talvez o que incomode mais em O Conto da Aya seja, além de todos os absurdos que essas mulheres passam, o quão possível essa desgraceira toda é. Em Gilead, a justificativa religiosa para a violência simbólica, para o estupro, para o machismo e para a misoginia no geral não são tão distantes da nossa realidade e já fizeram e ainda fazem parte da nossa história. Além de fazer a gente refletir sobre a fragilidade e importância da nossa liberdade, a série também brilha pelo enredo envolvente, pela identidade marcante desse design de produção e pelos personagens muito bem construídos, com destaque aqui para a protagonista, vivida pela grande Elizabeth Moss. Inclusive, que trajetória sofrida e complexa dessa mina, viu? Você é louco. Essa foi uma série difícil de ver, mas que vale muito pelo debate necessário e, infelizmente, ainda bem atual. O Conto da Aya tem até agora quatro temporadas, sendo que a quinta já está confirmada e você consegue ver a série lá na Globoplay e também na Panamont+, acessível pela Prime Video. Você conhece essas produções? Quais outras séries, filmes, romances, distópicos influenciaram o seu pensamento? Me conta aí embaixo. Aqui no canal, eu também já comentei sobre filmes distópicos que são tão prováveis que dão medo do futuro. Se você quiser conferir, é só clicar nesse vídeo aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like e a sua inscrição para dar aquela forcita para o canal e me fala também quais outros conteúdos sci-fi você gostaria de ver por aqui. Um beijo para você e a gente se vê no futuro.